Como eu cheguei aqui, eu fiquei naquela, porque eu cheguei aqui sem, aqui não tinha família, sem família aqui não encontrei, então, de jeito que a música não explica, eu encontrei um jovem, aquele jovem, ele zongava assim, picolé, e eu cheguei a ele, eu dizia pra ele, ô, meu cota, será que o teu bolso e a tua bolsa não precisam mais pessoas pra trabalhar? E o jovem disse que precisa sim, me levou até a esta senhora, esta senhora eu digo que não haja uma bênção para mim, uma bênção para mim. E, na verdade, tudo aconteceu, comecei a trabalhar mesmo nesta mesma senhora, e, nesta senhora, vendendo picolé, essa senhora, na Santa Clara, sim, na Santa Clara. E depois de um tempo, a máquina estraga, de picolé, eu tinha um quartinhozinho ali no bairro da pista, na rua da pista, e eu fiquei, fiquei, assim que a máquina estraga, a senhora dizia que, assim que a máquina estragou,